Olá, sou Jorge Andrade, embaixador da Liga Portugal e venho aqui conhecer e dar a conhecer de uma forma mais descontraída um grande craque daqui do Sporting de Braga, o Francérgio. Olá, Francérgio. Boa tarde. Como é que estás, craque? Olá, Jorge. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar contigo aqui, né? Um grande craque. O prazer é meu. O prazer é todo meu. Um grande craque no futebol aqui português. Porque eu tenho uma guerra com o Alain, porque o Alain pensa que é o único brasileiro, com moral aqui, a moral aqui em Braga. Mas tem o Francérgio que pode amanhã, no jogo da manhã contra o Porto, superar o Alain, porque o Alain, quando o Braga venceu a Taça da Liga, foi o Alain que fez o golo. Agora, se o Francérgio fizer o golo, tem mais finais com o Alain e marca no troféu e levanta o troféu outra vez para o Braga. Achas que não vai ser possível levantar este troféu? Olha, o Alain é o íncone do nosso futebol português. Perdeu a força. Perdeu a trança e perdeu a força. Ficou mais bonito. Um índolo, os torcedores do Braga, uma referência no nosso futebol português. Fico feliz de ter o contato com ele, de ter... estou trabalhando com ele também. Espero chegar e se eu vim poder marcar e depois levantar o troféu... Se calhar não era este o objetivo que tinhas mais traçado, porque se calhar queres que a equipa vença, mas é um objetivo que eu estou-te a lançar, mas acho que é bonito. Embora, tu saibas que eu joguei no Porto, não é? E fica uma situação um bocado melendrada para te dar sorte para eu jogar contra o meu ex-clube. O teu trajeto é um trajeto muito bonito. Tu jogaste num dos melhores clubes brasileiros, atleta pananeense, formado lá. Tem um estádio fenomenal. Em termos de condições, são muito boas. Tu, quando passaste para Portugal, pensavas que Portugal ia evoluir a nível de estádios, a nível de condições, como as condições que o Sporting Braga te dá hoje para que o Braga esteja nesta posição hoje em dia? O futebol nosso é aqui. É isso. É a formação. Se a gente não ter uma formação bela de uma academia, a gente não vai ter o nosso futuro. O nosso futuro sai daqui. Sim, mas lá no Brasil já existia tudo isto. Portugal, a partir do Euro 2004, começou a inovar os estádios novos e a academia do Braga vem dar essa qualidade dos jogadores mais jovens. Achas que o Braga está mesmo num momento ideal para colar-se definitivamente aos grandes, dos três grandes que são considerados, e com uma possível vitória neste troféu, lançar-se, porque já tem condições para dar a todos os jovens? Sim, sim. O Braga está no caminho. Eu venho de uma formação do Atlético Paranaense que tem uma baita de uma academia, que na academia tem oito campos, tem tudo, tem alojamento, tem tudo. E hoje o Braga tem isso. E eu acho que está mais próximo, ou se não próximo já, de conquistar isso. E faltam títulos para o Braga. E amanhã a gente tem essa oportunidade de estar entrando para a história, esse grupo entrando para a história, juntamente com o nosso mister, juntamente com o nosso presidente, juntamente com o nosso adepto da nossa casa, na nossa casa do último ano. E se vir a acontecer esse efeito, vai estar todo mundo de parabéns. Do outro lado também está um treinador que treinou aqui no Braga. Muitos dos grandes treinadores, como o Jorge Jesus, que agora está no Brasil, achas que o facto de seres brasileiro e estás aqui em Portugal motiva-te também a outros jovens que vêm para Portugal com o sonho de triunfar na Europa? Achas que tu és uma pessoa que pode orientar esses teus colegas, que muitos vêm para Braga, como também aqueles mais novos da formação? Tens aqui exemplos como o Tiago Sá, que é de um jovem da formação do Braga. E sempre que eu passei, por acaso tive a sorte de passar umas férias com ele, e depois na pré-época ele era titulado do Braga. E ele não sabia o que é que ia acontecer, as coisas aconteceram rápido. Achas que os jogadores, como tu, podem dar o exemplo a eles e mostrar que esta carreira, afinal, é uma carreira que está a melhorar e que podemos ser pessoas diferentes? Jorge, a partir do momento que a gente passa a ser profissional, para ser espelho, a gente é um espelho para os jovens, para as crianças. E eu acho que eu coloco nesse momento, nessa parte, eu acho que eu sou um espelho para muitos, para muitos aqui em Braga, até mesmo no marítimo, que eu passei no marítimo. Fico feliz, sempre quando eu tenho a oportunidade de alguém estar perguntando, algum jovem vem, eu apoio, sempre vou apoiar, sempre vou apoiar. Então, que venha, como diz, quando eu cheguei no marítimo, venha para sentir essa cultura portuguesa. Não venha com a mania do brasileiro. O brasileiro tem mania, tu sabe. E quando chega aqui, você tem que sentir essa energia que o futebol passa para nós e nossos adeptos também. Amanhã, se marcares golo, e tiveres que festejar, tens já dedicatória, tens alguém para dedicar este golo? Tenho, tenho sim, Jorge. Eu tenho alguns momentos aqui que passei, até mesmo eu posso abrir um pouco com vocês aqui, que a gente está num bate-papo legal. Então, a princípio, eu não ia nem jogar semifinal. Meu pai tinha acabado de fazer uma cirurgia e saiu da cirurgia diretamente para uma sala de UTI. Estava respirando aparelho e, em qualquer momento, eu poderia ter ido ao Brasil e não ter jogado a final. Graças a Deus, hoje ele está em casa. Foi ontem para casa. E se eu marcar, vou dedicar a ele. E dedicar a minha esposa também, que está grávida agora, do segundo filho, que o Pedro está vindo aí. Que não vai jogar bola. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, eu vou deixar ele, mas esse meio... A conversa está boa, está quase a chegar ao fim. Prometo-me uma coisa, duas finais, é a terceira. Se o Braga tiver a felicidade de vencer, e tu suprares o Alain, tens que vir para o meu lado e ser também um embaixador da Liga. Vamos nessa? Ok, vamos lá, vamos lá. Vamos para a terceira e vamos lá. Então vá. Boa sorte, vai junto. Obrigado, obrigado. É um prazer. É um prazer todo o meu país. E ficamos aqui com o grande craque francês, com o seu, do meu lado. Grande campeão aqui. E exigir ao Braga também. E dar os parabéns por acolher também a Liga nesta Final Four. E que seja um grande jogo. Um abraço. Obrigado, eu que agradeço. Valeu. Obrigado, eu que agradeço.